Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse MypeCards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh! Magic the Gathering, Pokémon tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MypeCards. Tá esperando o que? Acesse MypeCards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o Tei, que inveja meus amigos, que inveja dessas cartas. E meus amigos estão aqui para trazer finalmente um vídeo que eu já tenho falado há muito tempo que eu iria fazer sobre. Inclusive a gente discutiu recentemente em uma das lives lá na Twitch. Inclusive, me perdoe por não estar fazendo vídeos para lá, lives, porque realmente foi mal. Eu prometo que algum dia isso vai dar certo. Mas hoje eu quero trazer aqui para vocês a minha visão aqui de algumas cartas que são completamente absurdas. Mas que são em decks ruins, fazendo com que elas sejam desconhecidas por boa grande parte do público do Yu-Gi-Oh! Então estamos aqui para simplesmente verificar e debater sobre cartas absurdas em decks ruins. Então o assunto de hoje basicamente é esse, com um detalhe que algumas cartas que eu vou mostrar aqui são muitas, são muitas. São muitas cartas que tem aqui, eu vou tentar falar só de 10. Eu não sei se eu vou conseguir muito, provavelmente não, mas além das cartas absurdas em decks ruins, eu vou mostrar algumas cartas que são absurdamente stand-alone. Por mais que o deck não seja tão ruim assim. Mas a principal parada é falar de cartas absurdas em decks ruins. O assunto de hoje basicamente é isso meus amigos, então vamos lá. Muito bem meus amigos, então deixa eu pedir um tempinho para vocês aqui para eu poder tirar essa webcam full aqui da frente. Então sai daqui a webcam. E agora a gente vai colocar essa webcam aqui atrás do Yu-Gi-Oh! E agora sim a gente pode começar. Muito bem meus amigos, então como vocês podem ver aqui, eu separei algumas cartas para a gente estar vendo, tá? Tem o engage aqui, mas o engage, eu nem sei porque o engage está aqui na real. Mas enfim, é porque eu queria fazer um meme na live dizendo, oh meu Deus, vai que é um deck ruim? Então tem aqui a engage, blá 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 blá, mas é que eu vou mostrar isso. Eu vou mostrar isso, eu vou mostrar de cartas absurdas em decks ruins e eu coloquei aqui algumas cartas que são muito boas, stand-alone, para serem verdade. Porque se todo deck tivesse uma carta assim, mano, ia ser absurdamente absurdo. Então, vamos ao primeiro monstro. Então o primeiro monstro é esse aqui, o Super Quantal Fair Alpha. Eu não sei se todo mundo conhece o arquétipo do Super Quanto, que é o arquétipo dos Power Rangers. Então basicamente vocês tem esses monstrinhos aqui de main deck, né? Cada um deles tem uma cor. E aí você consegue fazer os Exceeds aqui, né? Os Exceeds da mesma cor que eles. Esse deck é muito interessante inclusive, né? Você consegue burlar a mecânica de Exceed porque você tem o campo. E o campo, deixa aqui uma vez por turno, você pode fazer o Exceed de algum monstro teu, né? Do Super Quanto, descartando uma carta, colocando, usando o monstro na mesma cor como material. Então você tem o Exceed branco, vermelho, verde e azul. Então nesse caso, se você tiver o azul na mesa, você pode descartar uma carta e fazer o Super Quanto azul. Se tiver o vermelho, descarta uma carta, faz o Super Quanto vermelho usando só um monstro como material. Como se fosse um azul da vida, tá ligado? E os monstros Exceeds aqui, por sua vez, eles têm um efeito de guinção no teu turno, que interage com o oponente de alguma forma. Mas, se ele tem como material o monstro da mesma cor que ele, o efeito dele fica quick. Mais ou menos como o Plander Patrol, né? Que tem o efeito de guinção, mas se tem o monstro equipado, o monstro fica quick. Aqui é a mesma coisa. Mas qual é a grande questão dessa carta ser completamente quebrada? É o seguinte, ela diz que uma vez por turno, você pode escolher um Super Quanto, monstro que você controla. Beleza, esse efeito não é relevante. Mas o efeito relevante é o seguinte, você pode tributar essa carta como custo. Revele três Super Quanto monstro com diferentes nomes do seu deck. O seu oponente, aleatoriamente, vai pegar um pra entrar por Special Summon no campo. E você pode mandar o resto pro cemitério. É um efeito bom. É um efeito bom, né? Porque, tipo, com uma carta, você pode milar duas e invocar uma pro campo. Essa que você vai invocar, você não tem controle sobre ela. Mas isso é relativamente irrelevante. Por quê? O Super Quanto, todos, todos eles, esses aqui, né? Que só tem quatro até o momento. Eles trigam efeito quando são enviados pro cemitério. E quando são invocados pro campo. Puta que pariu! Então, essa carta aqui, sozinha, dando efeito, ela trigga três efeitos simultaneamente. Essa é a melhor gente achada ao Fuso, que pode triggar os três efeitos. Da Ariel, do Dragon, da Ariel, da Wendy e da Apicalani. Tudo ao mesmo tempo. Então, esse monstro sozinho, se tributando, ele invoca um bicho na mesa e joga três. Joga dois outros pro cemitério. Os dois que caíram no cemitério vão trigar efeito. E o que entrou pro Special, também vai. E esse do campo, quando ele sair do campo, ele vai trigar efeito de novo. Então, puta que pariu, é muito bom. Então, por exemplo, esse aqui, o vermelho que você vê usando no deck de Infernable. Quando esse card é normal ou Special, você pode escolher um super quanto card no teu cemitério e adicionar pra mão. Beleza! Então, se você invoca esse bicho aqui e jogou os outros no cemitério, os outros no cemitério vão ativar efeito. E esse aqui vai pegar um pra mão. Beleza, show de bola. E se esse card é mandado pro cemitério, você pode escolher um super quanto monstro no teu cemitério. É certo, ele faz Special Sum, mas nega os efeitos. Esse efeito é absurdo. Essa carta é absurda. E todas as outras trigam efeitos de alguma forma quando são mandados pro cemitério e quando são Special. Então, esse aqui é absurdamente absurdo. Essa carta é bem quebrada. E aqui você pode ver o nível de força que uma carta ruim tem que ter pro deck ainda assim continuar jogando. Porque, quer dizer, ainda assim continuar não jogando, não tendo relevância. Porque a primeira carta é absurda, o deck não faz nada. Mas agora a gente passa pra próxima carta, já que agora você sabe qual é a tônica desse vídeo. Vamos lá! Muito bem, então pra não ficar tanto nessa ordem aqui, eu quero falar de outra carta completamente absurda que é essa Spell aqui. Que é o Flower Gathering. Pra quem não conhece, é uma carta do arquétipo de Flower Cardia. Os Flower Cardia, eles são mais ou menos como se fossem uns Danger, tá ligado? O deck, ele tem muitas cartas. É o famoso deck de quadro, né? Que o Paulo tem medo dele. Basicamente, todos os efeitos... O Flower Cardia tem muitos efeitos, muitos efeitos. Mas basicamente a proposta dele é você sair revelando o bicho, escava o topo. Se for um Flower Cardia, daí o bicho que você revelou entra pro Special e você compra uma carta. É algo nesse sentido. Eu não lembro mais ou menos como é que é. Eu acho que você compra uma carta se for um Flower Cardia e o bicho entra pro Special. Eu acho algo nesse sentido. Mais ou menos como se fosse um Danger. Mas o deck é muito fechado porque você sempre precisa revelar os Flower Cardia, né? E aí, pra você conseguir acertar as cartas. Por esse motivo, o que ele chega no final não é bom. O Endboard não é boa. E você não tem espaço pra deck. Fazendo com que ele seja um deck irrelevante e ruim. Porém, você tem Spells muito boas. E as cartas em si são muito boas. A questão é que a forma com que o arquétipo é unido pra que as cartas sejam boas, deixa ele ruim. O que é uma coisa que eu sinto falta no review, inclusive. Mas, vamos voltando aqui pra Flower Gathering, que é o seguinte. O efeito dela é simplesmente esse. Special Summon 4. Flower Cardia Monstro com 100 de ataque e diferentes nomes do seu deck em posição de ataque. Mas os efeitos são negados e eles não podem ser tributados pra um Tribute Summon. Puta que pariu, bicho. Você invoca 4 monstros do teu deck. O Teleport é uma carta que tá sempre limitada agora, mas passou limitado por muito tempo. O Quick Launch invoca o Rocket do deck. A gente quer que ele seja limitado no mínimo, tá ligado? Cartas como Drytron Nova, tá ligado? Então, tipo assim, a carta que invoca um bicho do deck é absurda. Essa aqui invoca 4, 4 monstros diferentes do teu deck. Essa carta é muito quebrada. Puta que pariu. Ela tem uma restrição, né? Você pode somente ativar isso aqui pro turno. Você não pode normais, mas soma um monstro durante o tempo que você ativa. Essa carta é certo. Flower Cardia, graças a Deus, que pelo menos a decência que essa carta tem. Mas ela é completamente quebrada. E tem outras cartas que são muito boas aqui no arquétipo, tá ligado? Essa aqui. Retorne um 5 do seu extra deck. Se fizer esse bicho, soma 4 Fire Cardia Monstro no teu cemitério e compre uma carta. Mostra. E se for um Flower Cardia, você pode puxar o sumido agora na condição de um monstro. Meu Deus. Olha essa carta aqui. Super All-In. Você retorna um 5 e invoca 4 Flower Cards do cemitério. Puta merda. E ainda você compra uma carta. E se você for um Flower Cardia, ele entra pro espelho e invoca 5 monstros. Puta que pariu. Então, pois é. Flower Cardia tem cartas completamente quebradas. E essa é a tônica do vídeo. Muito legal. Inclusive, o arquétipo Flower Cardia... Algum dia eu vou fazer um PNC do Meta falando sobre ele. Porque é um arquétipo interessante e legal. Vamos pra próxima carta. Muito bem. Então, a próxima carta aqui a gente pode falar de várias e várias e várias. Mas a gente vai falar de uma óbvia, meio óbvia aqui, que é a Snake Rain. A Snake Rain diz que você descarta uma carta e manda 4 répteos do seu deck pro cemitério. Puta que pariu. Essa carta é muito forte. E é impressionante como a Konami conseguiu lançar um arquétipo, que é o Og Dojak, que tem essa carta a seu favor. E ainda assim é ruim. Por isso que essas cartas que estão aqui. São cartas quebradas com efeito. São cartas quebradas em decks ruins. Então, cara. Essa carta é completamente absurda. Imagina isso aqui em outro tipo. Imagina essa porra em outro tipo. Se você tiver aí em um Warrior, em um dragão, cara. O Future Refusion é uma carta que tomou errata, tá ligado? O Future Refusion tomou errata e ela fazia uma coisa parecida. Na época que o Chaos Dragon era um deck bem relevante no Meta, lá em 2012, por aí. Você dava essa porra e mostrava o dragão de 5 cabeças, se não me engano. E você podia milar 5 dragões. Isso é completamente quebrado. E já pensou você milar 5 Warrior diferentes? Mano, ia ser uma putaria. Então, a Snake Rain é uma carta absurda em um deck extremamente ruim, que é o Og Dojak. Em contrapartida, essa carta aqui, ela deixa sempre um alerta no ar. Que é o que acontece quando você tem cartas genéricas pra uma temática muito, muito... Como é que eu falo isso? Muito grande, tá ligado? Quando você tem muito espaço pra poder dar merda. Que é, quando você tem uma carta nesse nível, por exemplo, um tank, você tem que sempre ficar cuidando. Quando você vai lançar um arquétipo que tem Beast Warrior bons, o Rota, mesma coisa, o que tá limitado até hoje. O Electromite, é complicado esse tipo de carta, sabe? Porque sempre o jogo pode quebrar de uma maneira inacreditável, porque tem esse tipo de carta aqui. Então, se a Konami lança um deck de Reptile, o jogo pode ficar muito quebrado. Um deck de Reptile bom, né? Ou então, lance cartas boas pra Og Dojak, por exemplo. E aí, o jogo tem a possibilidade de ficar quebrado. Mas, por enquanto, ela é só uma carta bosta em um deck extremamente ruim. Mas, vamos passar pra próxima carta, porque tem muita coisa pra gente falar aqui. Transição. Muito bem. Então, a próxima carta que eu vou falar aqui é uma carta que não é uma carta absurda em deck ruim, mas é uma carta absurda pro seu arquétipo. Tem esse tipo de coisa, às vezes. Eu gosto que tem esse tipo de carta. Não é que não possa existir carta forte no jogo. Pode existir. Mas, ela pode existir contando que seja fechada no seu deck. Ela tem que ser fechada no seu deck de alguma forma. E essa carta é a Madose Petigo Pois é, essa menininha aqui Era usada na época da Adamana Espetita por exemplo E ela é absurdamente absurda, meu Deus do céu Essa carta diz que se Primeiro, se ela é destruída, ela é embralada No deck igual a todo o Madose, mas Se você não tem monstro no teu cemitério Você pode expressar o sangue da tua mão Beleza, ela pode ser um extended Em várias situações, então esse tipo de carta é muito legal Então, beleza, ela é um extended no mínimo E o Madose Tendi, quando os beasts estão destruídos Eles voltam pro deck, então é muito bem amarrado Mas, se essa carta é special, você pode special ao sumo, o Madoshi monstro da sua mão ou deck, exceto ela mesma. E se fizer, reduz o nível dele por um. Além disso, você não pode precisar o monstro do resto do turno, exceto o Madoshi monstro. Então, por que essa carta é absurda? Porque não tem nenhum deck que tem esse tipo de... É claro, tem muitos decks que quando o bicho é invocado, ele invoca alguma carta do deck. Show! Geralmente são algumas coisas mais genéricas, tá? Não é tão simples assim você ter um monstro de... uma carta de arquétipo, de que quando ele é invocada, ele invoca um do deck, tá ligado? Não é tão simples assim. Tem os links lá, quebrados e tal, mas enfim. Geralmente é algo mais genérico e nada muito tão fechado assim. Então, beleza, você tem um tour guide pro teu deck. Mas, essa carta, ela é um starter, ela é um extender, ela é tudo. No meio da jogada, você pode invocar ela com o... como é o nome do passarinho lá? Esqueci. Rootcake. Você pode invocar ela com o Rootcake, tá ligado? Ou você pode dar normal som mais de linha e efeito pego. Essa carta entra por special. Ela dá efeito e invoca alguém no deck e te loca pra Madoshi. Isso é bom. A carta pode ser boa. Ela pode ser muito forte. Essa carta é muito forte. Ela é um extender ou ela é um starter. Ela é tudo ao mesmo tempo. Mas, e aí, quando ela entra, ela invoca uma carta que você precisa do deck. Meu Deus, essa carta é muito boa. Mas, ela te loca em Madosh. E é, no mínimo, isso que tem que ter. Então, aqui é só pra dar uma menção honrosa pra essa carta, que é absurda. O deck é relativamente bom, né? O Madosh é um deck interessante, mas ela é muito quebrada, coisa que outros decks não tem. Outros decks bons não tem. E, na verdade, não podem ter, porque senão as coisas ficam muito abertas, né? Então, partiu pra próxima carta, Transição. Muito bem, outra carta que eu quero falar aqui de monstro. Tem algumas cartas aqui que são meio óbvios, mas eu vou deixar pra falar ela um pouquinho depois, tá? Eu vou falar um pouco desse monstrinho aqui, que é o Cryson Resonator. Não sei se todo mundo o conhece, mas ele tem o seguinte efeito. Se você não controla monstros, você pode despechar o seu mais caro da tua mão. Show! Beleza! Um extender no mínimo. Ele é Thunder nível 2, como todo Resonator é. Então, show de bola. Ele é um extender, né? Você invoca ele, aí você vai dar uma função de um bicho, que vai tentar invocar alguém, lá, 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 lá. Beleza! Mas, ele tem outro efeito, e você consegue invocar ele do cemitério no meio da tua jogada. Imagine esse efeito pra outros decks. Daí, o efeito é o seguinte. Como o deck de Resonator é focado totalmente na mecânica de synchro, é de Dark... é Dark Dragon Synchro, tá ligado? Essa é a temática do Resonator, porque é o deck do Jack Atlas, lá, né? Do anime do Yu-Gi-Oh! 5DS. 5DS, eu não sei como fala isso. Mas, enfim, o outro jeito é se somente o outro monstro que você controla é exatamente um Dark Dragon Synchro monstro, você pode despechar o sumo até dois Resonator monstros da sua mão, ou deck, exceto ele mesmo. Puta que pariu! Que porra é essa? Se você controla um bicho que o teu deck tem o objetivo de fazer, o objetivo desse deck é invocar os bichos, né? É invocar os Dark Dragon Synchro. Então, imagina assim, um arquétipo que tem. O teu objetivo é fazer Link, porque o teu deck é deck de Link. E aí, o monstro é o efeito que se você controla o Link do teu arquétipo, você pode invocar dois bichos do teu deck. É muito forte! Imagina isso aqui aplicado pra outros decks. Então, tipo assim, tudo que o teu deck é feito pra fazer é um Dark Synchro monstro. Dark Dragon Synchro monstro. Daí, se você tem isso, que é a abrigação do teu deck fazer, você invoca dois do teu deck. E ele é Thun, né? Você vai invocar lá os bichos e vai conseguir fazer as tuas jogadas. Essa carta é muito forte. Ela é muito quebrada e aí, pensa e imagina e replica isso aqui pra algum deck que você goste. Imagina se teu deck tivesse isso. Se o teu deck controla o boss do deck, você pode invocar dois do deck, simplesmente. Pois é. Essa é a tônica. Então, vamos pra próxima carta. A próxima carta que eu quero falar um pouquinho aqui é o Sinet Codec, tá? O Sinet Codec, ela é a carta contínua deck de Cold Talker e ela é completamente absurda porque ela é como se fosse o Spellbook of Judgment. O Spellbook of Judgment, pra quem não lembra, é essa carta aqui que tá banida. Deixa eu tirar isso aqui da carta de banida pra eu colocar o Judgment aqui. Spellbook of Judgment. Beleza. O Judgment, pra quem não lembra, é essa carta aqui que pra cada Spell que você ativa, na verdade, qualquer Spell que é ativado, os Warprantes também contam. Ela ganha um counter, digamos assim, você ativa ela e depois dali, pra cada Spell que é ativado no campo, você vai contando. Na End Phase, ela adiciona Spellbook, Spell do teu deck com nomes diferentes do deck pra tua mão, pelo número de Spell ativados naquele turno depois da resolução da Judgment. E aí, você ainda pode invocar um Spellcast do teu deck com o nível menor, igual a quantidade de cartas que você adicionou. Essa carta é quebrada. E ela tá banida por isso, né? O Codec, ele não é tão quebrado assim. Mas, uma parada é que o Judgment é lento. É porque o Spellbook é um deck lento. E o Judgment, ele pega na End Phase e invoca uma Floodgate. Esse é o objeto Judgment. O Signet Codec não é necessariamente assim. Mas, ainda assim, é uma carta que adiciona seis cartas diferentes do teu deck pra tua mão. Por quê? Se o Cold Talk, Token Monster é Special do teu extra deck pro seu campo, exceto durante a Damage, você pode escolher um desses monstres que foram invocados. E aí, você vai adicionar um Cyberse com o mesmo atributo do deck pra tua mão. Porém, né, além disso, você não pode precisar um monstres do resto do turno, exceto o Cyberse. E... tá, tá, tá. Você não pode mais adicionar cartas com o mesmo atributo que você adicionou. Significa o quê? O Cold Talk, eles têm todos os atributos. Tá? Ele tem todos os atributos. E você vai invocar todos. Então, você invoca um Dark, invoca um Light, o Fogo, o Terra, enfim, invoca todos. E pra cada um que você invocar, você dá o efeito da Codec, dá alvo no bicho, daquela cor, e adiciona um Cyberse do teu deck. Simplesmente, adiciona um Cyberse. Não é nada que liste Cold Talk, é um Cyberse. Você pode pegar a Lady Debug, você pode pegar o Gazel, se for o caso. Você pode fazer o Gato, relencar o Gato, o Gazel Trigger, depois o Special, o Spin, o Spin, o Efeito, o Volta, enfim. Você pode buscar qualquer fucking Cyberse. Paralelo Exceed, não importa o nível, qualquer Cyberse do deck, contando que seja o atributo do monstro que você invocou. E você vai invocar todos. E o Synetic Codec vai adicionar um Cyberse, qualquer Cyberse, o deck pra tua mão, com aquela cor, com aquele atributo. Meu Deus, imagina uma carta dessa pra dragão, que você vai poder adicionar 6 dragão no turno, 6 Warrior no turno, 6 Spellcaster no turno. É completamente absurdo, porque ela fala Cyberse, qualquer Cyberse. Cyberse não é um arquétipo, tá gente? Cyberse é um tipo de monstro, por isso só comparação com dragões, por exemplo. Então essa carta é completamente quebrada. E mesmo assim, os decks de Cyberse, Code Talk, não fazem nada. Lembrando que se, pra correção, vê o vídeo que eu deixei aqui no card, porque eu falei justamente sobre essa questão de tentar melhorar os decks de Cyberse, porque realmente tá foda. Agora a gente passa pra próxima carta. Let's go! Próxima carta que eu vou estar falando sobre é um pouco aqui dessa carta aqui, né? O Suvan Charity. Essa carta, pra quem não sabe, ela diz o seguinte, é uma carta muito boa. Essa carta aqui, apesar dela ser forte, eu não acho ela quebrada, tá? Eu não acho ela quebrada. Mas eu acho ela uma carta muito bem pensada pro próprio arquétipo. Combina muito bem com o arquétipo. Primeiro, você ativa ela e compra três cartas. Pronto. Só isso aí já é uma carta absurda. Qualquer carta que faça que compra três cartas tá errada pra mim. Mas essa carta aqui, por ser de um arquétipo ruim, digamos assim, esse efeito nem se torna tão absurdo. Porque, por exemplo, Graceful Charity, você compra três e descarta duas. Cara, isso é completamente fora de controle. Colocar a carta no cemitério é muito bom no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo. Agora, o Silvan, coitado do Silvan, é... Eu coloquei errado aqui, de ter errado o texto. Porra! O Silvan, a temática do deck é o seguinte, você vai escavar o topo do teu deck. Daí, se você escava uma planta, você vai... O teu bicho que ativa o efeito na mesa vai fazer um efeito, né? Você ativa o efeito do bicho na mesa, escava o topo do teu deck. Se for uma planta, é... A carta vai pro cemitério e o teu bicho, por ter acertado uma planta, faz uma função. E, em contrapartida, o Silvan também tem um efeito, que se ele é escavado e mandado pro cemitério, ele ativa um efeito também. Então, é muito... Essa é a temática do deck. E o que que essa carta faz? Ela compra três cartas. E se você tem o Silvan Card na sua mão, você revela dois dele, incluindo pelo menos um... Você revela duas cartas, incluindo pelo menos um Silvan Card, e coloca elas no topo do deck em qualquer ordem. Tá ligado? E se você não tem carta Silvan pra revelar, você vai colocar a tua mão inteira no topo do deck em qualquer ordem. Mas qual que é a questão? Você compra três cartas. Daí, dessas três cartas, você vai devolver duas pro topo do deck. E você vai colocar um Silvan no topo do deck. Então, você filtrou a tua mão. Daí, você baixa um Silvan, o Silvan ativa efeito, e ele vai escavar a carta que você colocou no topo. Então, você tem o efeito do teu bicho resolvendo e tem o efeito do teu bicho no topo que vai ser escavado resolvendo também. Então, assim, ela é uma carta muito bem pensada, porque ela é um grande filtro, mas como a arquétipa é ruim, isso não se torna tão problemático. Mas, imagina uma spell pro teu deck também. Sempre faz esse paralelo. Imagina a spell pro teu deck. Compra três e bota duas no topo do deck. Mano, é um Thanos. Um país no Thanos. O Thanos é uma carta absurda. Você compra... O Thanos compra duas, geralmente. E quando ele compra três, meu Deus, é muito forte. Tudo bem que o Thanos é um bicho na mesa que nega efeito, lá, lá, lá. Quer dizer, nega uma carta que dá alvo, mas, enfim, vocês entenderam. Então, o Silvan Charity é uma carta bem absurda de um deck bem mexuruca, que é o deck de Silvan. Partiu, próxima carta. A próxima carta que eu quero estar falando aqui e vamos passar por esta deck é o Mágico Mosquitir Max. Esse aqui também entra naquelas questões de cartas que, apesar de ser quebradas e ser muito fortes, mas tem alguns decks que são tão ruins que eles são tão... A temática dela, a mecânica dela é tão antiga que pra meio que entrar no jogo contemporâneo do Yu-Gi-Oh, que ficou muito rápido, você tem que fazer uma carta relativamente quebrada, porém ela tem que ser muito bem amarrada no próprio deck. O Mágico Mosquitir é um deck assim. É um deck totalmente focado no normal som. É muito difícil você conseguir mesclar um Mosquitir com outra coisa. E pra fazer o Max, como ele é um Link 1, apesar de ter um efeito desequilibrado, o efeito dele é tipo um efeito de Link 3, tá ligado? Mas, ele é bem amarrado no próprio deck. E qual é o efeito? Ele é feito com o nível 8 ou menor Mágico Mosquitir, beleza? E aí, se você descargar o Link invocado, você pode ativar um desses efeitos. E aí, vai depender do que o oponente controla e do que você quer usar. Adicione Mágico Mosquitir Spell Traps com nome diferente do deck pra tua mão pelo número de monstros que o monstros que o monstros controla. Isso é muito forte. Imagine que o cara tem 3 monstros na mesa. Você vai adicionar 3 Spell Traps Mágico Mosquitir. Se ele tiver 2 monstros na mesa, já é absurdo! Meu Deus! E aí, o outro efeito é Special Summon Mágico Mosquitir Mágico Mosquitir no teu deck pelo número de Spell Traps que o monstros controla. Então, você tem 2 Spell Traps que ele controla, né? Precisa ser setada. Se ele controla 2 Spell Traps, você invoca 2 Mágico Mosquitir no teu deck. Essa carta é absurdamente forte. Imagina isso pro teu deck. Imagina essa merda em algum deck bom. Então, isso nunca vai acontecer em um deck bom. Isso aqui acontece porque é um deck ruim e o efeito combina muito bem com a temática, né? Você pode ativar a carta da mão, né? Enquanto essa carta tá no campo, se eu não me engano. Enfim. Então, ainda tem isso. Então, essa carta é muito quebrada e o Mosquitir não faz nada no jogo. Isso mostra que é uma carta completamente absurda em um deck ruim. Mas, de novo, se vinha cartas melhores pro Mosquitir, quem sabe? Quem sabe? Vinha mais Spell que consiga colocar eles de maneira mais eficiente no jogo. Quem sabe essa carta não possa vir a ser... o Mosquitir não possa ser um deck bom porque é uma carta broken e ele já tem. Vamos lá pra próxima carta. Próxima carta que eu tava falando tem muitas aqui. Meu Deus do céu. Tem muitas, muitas, muitas. Mas tem uma carta que ela é relativamente simples mas que eu acho ela muito boa e o Archetype não é tão bom assim inclusive recebeu bons suportes agora, né? Que é a Marincis Blue Tang. É porque você vai ter que ver essa aqui é uma das cartas das melhores cartas que tem da Lone do jogo. Como eu mostrei a menina aqui e essa carta e o Nepta Beast que eu vou falar daqui a pouco. Mas a Marincis é uma dela, né? A Blue Tang. Por quê? Você tem no sala uma carta que tá limitada que é o Gazelle e você tem um bom efeito que é o efeito do Fox, por exemplo. Tanto que você só pode usar o efeito do Fox de escavar cartas no turno que você não vai ativar o efeito dele e voltar do cemitério. O efeito é bom é legal te dá vantagem mas você não pode ativar os dois no mesmo turno. A Blue Tang foda-se a Blue Tang se essa carta é normal ou special você pode mandar um Marincis Monte deck pro cemitério exceto ela mesma. Tudo bem que os efeitos dos Marincis no cemitério não são lá grande coisa mas ainda assim é muito relevante você dar um Foolish da Twinging e a Blue Tang é uma carta muito boa porque ela faz isso. E o segundo efeito é se essa carta é mandada pro cemitério com material de um link de água você pode escavar três cartas do topo do teu deck que se fizer adicionar uma carta escavada Marincis pra tua mão e devolver o resto no deck. Isso aqui é muito bom até porque o Marincis tem link 1 então você pode dar uma alça um Blue Tang efeito Mila Seahorse e aí você linka ela pra fazer a Blue Slug e aí você trigger a Blue Slug e a Tang e a Tang vai escavar a carta do topo e vai adicionar uma carta pra tua mão a Slug vai pegar a Seahorse que você milou com a Marincis e você constrói full play. Então isso aqui é absurdo absurdo eu queria muito que o deck que eu gosto tivesse uma carta assim eu gosto do Marincis mas eu queria muito que um deck que eu gosto mais por exemplo sei lá eu adoro Spellbook eu gosto muito de Necroise caralho imagina a porra dessa carta aqui de Necroise ia ser absurdamente bom então eu queria muito uma carta dessa pro meu arquétipo que dá full list e um monstro e escava a carta do topo quando sai do campo meu Deus do céu é muita vantagem então essa carta Tendalane é uma das melhores que existe no Yu-Gi-Oh sem sombra de dúvidas falando de cartas um pouco mais absurdas de arquétipo muito muito ruim vamos falar aqui do Fallen Paradise que é uma carta de campo que ela é do arquétipo de Sacred Beast inclusive tem essa carta no anime lá no duelo que o Jaden duela contra o Kajimaru acho que esse é o nome do cara né enfim o seu opponent não pode escolher os boys lá né os como é o nome da carta eu acabei de falar não sei o que é Beast o Sacred Beast ele não pode dar alvo neles mas ele tem outra feita aqui ó cadê tarará tarará aqui caralho se você controla Uria Ramon ou Javier ou Armitai ou Chaos na tua Monster Zone você pode comprar duas cartas só pode mais devagar por turno beleza então é uma carta que protege os teus bichos e se você controla uma carta desse teu arquétipo ou teu arquétipo é feito pra fazê-los você compra duas cartas todo turno então você vai lá draw coloquei o Armitai o Javier na mesa boom ativei o campo compro duas no outro turno ah tem um Javier na mesa comprei da draw phase tem um Javier na mesa compro duas meu Deus do céu é duas cartas todo turno essa carta é absurda então é mais um exemplo de uma carta completamente quebrada em um deck ruim vamos pra próxima carta pra você falar o máximo que der e no máximo meia hora partiu próxima carta aqui é essa carta que eu quero falar dela que é a como é que é o nome Steric Sign que é uma carta de arpia essa carta também é muito doida pelo amor de Deus toda carta aqui é doida olha só quando essa carta é ativada você pode adicionar o elegante e gotiche do deck pra tua mão e ela é um spell contínuo beleza então ela ativa e se paga é uma carta que você ativa que pega uma carta que vai invocar uma carta do deck parece injusto é uma carta bem boa bem boa então mas o principal efeito dela que é completamente quebrado é o seguinte se essa carta é mandada pro cemitério enquanto tava na tua mão ou no campo você vai adicionar calma aí é durante a end phase durante a end phase se essa carta é mandada pro cemitério enquanto tava na tua mão ou campo você vai adicionar 3 arpia cartas não é monstro é cards do deck pra tua mão com nomes diferentes cara isso é doido isso é doido você tem noção que você pode pegar qualquer arpia e se o teu deck ele é feito pra colocar arpia no deck e aí você pega 3 na end phase cara sabe o que você pode pegar você pode pegar essa trap quebrada aqui também que se você controla o wind wing de bicho o wind wing de bicho até o fim desse turno negue todos os efeitos de monstros que o oponente ativa qualquer qualquer efeito de monstros depois essa carta resolve qualquer efeito de monstros do oponente vai ser negado e se você controla o arpia você pode ativar essa carta da tua mão mano essa carta é doida e a rasteric siding ela pega 3 na end phase tudo bem é na end phase ela pega 3 mas porra ela pode pegar tanta coisa diferente ela pega follow e interação isso é absurdo enquanto claro pra você tacar ela pro cementerum você vai tacar ela por um efeito geralmente por uma carta que você ativou então sei lá pode ser um twin pode ser alguma coisa que seja o teu próprio campo que é obrigatório matar uma carta então você ativa isso aqui pega a elegante egotista ativa o campo ativa a carpia mata isso aqui mano pronto você já tem 3 cartas na end phase e pegar 3 cartas é completamente absurdo 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 próxima carta que eu vou falar aqui panteísmo essa também é uma das cartas que stand alone ela é a mais absurda a mais absurda stand alone panteísmo do monarca é claro hoje o monarca é um deck trash é um deck ruim mas ele já foi meta de cheiro um pânico total mas qual é o efeito dela você manda uma monarca spell trap card da tua mão pro cemitério lembrando que mandar uma spell trap da mão pro cemitério parece um efeito estranho mas não é porque cartas monarca no cemitério são bons algumas delas tem efeitos e elas são food pra poder trigar as outras cartas de monarca então tacar uma spell trap monarca da tua mão pra comprar duas não é ruim então você manda como custo e compra duas cartas comprar duas cartas já é absurdamente bom e você tacando spell trap no cemitério que vai ter efeito meu Deus do céu muito muito bom mas no mesmo turno você pode ativar esse efeito aqui você pode banir essa carta do teu cemitério revele três monarca spell trap do teu deck e o oponente pega uma delas e coloca na tua mão e se fizer devolve o resto pro deck meu Deus essa carta é doida é doida imagina isso no teu deck você ativa uma carta que descarta uma carta que faz efeito compra duas banha essa spell do cemitério e revela três pro cara o cara vai te dar uma pra você pegar pra tua mão é absurdo cara você tinha duas cartas que é o panteísmo aí a carta que você vai descartar ativa o panteísmo descarta a carta que vai fazer efeito então não é menos um vai ser um mais um pra você depois compra duas banha ela e revela e revela três cartas você pode revelar três da mesma e aí você pegou a carta pra mão tem três cartas aqui tá ligado com cartas de efeito no cemitério é muito bom essa carta é absurdamente absurda o panteísmo é de longe uma das melhores cartas de tendalone que tem no Yu-Gi-Oh de qualquer arquétipo at all próxima carta tem muita carta pra falar né mas eu quero pincelar um pouco sobre essa aqui ao Sakt Radiation na verdade clã eu acho que eu vou fazer o seguinte eu vou deixar só até aqui pra ser meio que se fosse um top 10 tem algumas cartas que eu vou falar depois eu vou pegar aqui o Mokemoke e eu vou deixar pra fazer isso aqui numa parte 2 se vocês quiserem falei até aqui então falei de 10 cartas de Mendeck mais uma aqui e uma de ex falei de 12 cartas vou pegar o Mokemoke vou colocar aqui e ainda tem todas essas outras cartas que merecem menções honrosas mas que eu vou falar no próximo vídeo que eu vou postar em breve mas enfim por hoje é isso espero que você tenha gostado comenta e diz o que você achou se gostou do vídeo curte e escreve mais conteúdo assim é claro se inscreve então é isso aí valeu falou e até mais e até mais